Vai para os tatames? No último final de semana, rolou um campeonato de Karatê do tradicional e é claro, a gente foi até lá conferir. No último final de semana, aconteceu no Grêmio Náutico União o Campeonato Brasileiro de Karatê do tradicional, arte marcial que trabalha o corpo e a mente. Além da competição, o evento contou com cursos e congressos de atletas renomados de todas as regiões do Brasil. Manuela, representante da Seleção Gaúcha Brasileira, disputou o campeonato na categoria adulta. Sua paixão pelo Karatê veio da própria família. Eu comecei aos 4 anos de idade, tenho 26 hoje, então já debutei, já completei maior idade no Karatê. Então, estamos aí, pretendo continuar aí mais um tempo, estou rendendo para a Seleção Gaúcha e para a Seleção do Brasil. Mas nem todos foram assim. Ricardo Buzzi, que já foi campeão mundial, conta que o Karatê surgiu na sua vida por causa de um sorteio com o pai. Quando eu tinha 9 anos, meu pai, eu e meu irmão, queria que a gente fizesse alguma coisa nas férias. E daí meu pai pegou e falou, ah, vocês vão fazer alguma coisa? Pegou ali esse telefônico, abriu assim, passou o dedo assim e falou, Karatê, vamos fazer Karatê. Aí comecei a treinar Karatê. O Karatê tradicional tem como lema o Shingi Tai, que é a mente, o espírito e o corpo como pilares principais. Trazidos do Japão no século passado, o esporte teve adaptações para o Brasil. Nós temos as adaptações aí naturais, né? O brasileiro, aí por exemplo, ele é muito emocional, né? Então nós temos um componente a mais, né? Uma diferença muito grande a nível de cultura japonesa e cultura brasileira. Há uma necessidade que a gente faça essa adaptação. No 25º Campeonato Brasileiro de Karatê do tradicional, Karatecas de todo o país lutam por vagas que podem levar ao pan-americano deste ano. A modalidade é uma espécie de embaixadora japonesa, que dissemina a cultura nipônica pelo mundo. Para o Karatê tradicional, o mais importante não são as medalhas, e sim a formação do indivíduo. Ou seja, em cima dos princípios da educação, é que é fundamentado o Karatê tradicional. As medalhas é uma decorrência daquilo que é trabalhado por intermédio do treinamento. Eu escolhi o Karatê por ser uma arte marcial de defesa e contra-ataque. Então você se disciplina a não bater, não começar um ataque. Porém, você se defende na rua. Competição é diferente, né? Tem estratégias, então é mais competição, né? Essa educação adquirida por atletas experientes é passada para as gerações mais novas com motivo de orgulho. A gente sabe que o Karatê é uma ferramenta educacional importante. Hoje a gente viu aqui a apresentação dos Karatecas especiais, né? Então eu acho que mais do que competição, mais do que qualquer outro tipo de benefício, a melhor coisa do Karatê tradicional é a questão educacional, a melhoria do comportamento das crianças e uma melhoria da sociedade, que é o que a gente precisa no Brasil hoje em dia. Para entender que eu nunca vou mudar quem eu sou. E aí